Olá, este é o Dinheiro Sem Susto, o programa que toda semana faz um carinho no seu bolso diretamente dos estúdios da B3. O assunto hoje é calote. Os resultados dos bancos no segundo trimestre mostram que o calote, conhecido pelo nome técnico de inadimplência, está diminuindo. No final de 2016, era 4,1% e agora caiu em média para 3,9%. Isso e a baixa dos juros torna os bancos famintos por emprestar dinheiro para você. Se você não está devendo, se prepare, você vai receber muitos telefonemas do seu gerente ou do seu banco oferecendo empréstimo. Porém, se você está com problemas de inadimplência, o famoso nome sujo na praça, as notícias também são boas. Nunca, em muito tempo, os bancos estiveram tão dispostos a renegociar os créditos. E isso por um motivo muito simples. Eles precisam do dinheiro que emprestaram para você para emprestar para outra pessoa. Na ponta do lápis, para o banco faz sentido receber um pouco menos, em vez de não receber nada. Normalmente, os bancos repassam esses créditos para empresas de cobrança, que ligam para você um dia sim ou outro também, cobrando aquela dívida. Se você está nessa situação, saiba que você tem poder de negociação. As empresas estão muito dispostas a conceder descontos generosos sobre a sua dívida para que você acerte essa fatura o quanto antes. E uma dica profissional do mercado, quanto mais se aproxima o fim do mês, mais generosa a empresa fica. O operador precisa, como todo mundo, bater metas. E crédito renegociado é meta cumprida. Então, quanto mais próximo do fim do mês, mais duro você pode ser na negociação. Só não se esqueça de uma coisa. Se você prometer pagar, pague. Se livre do problema e parta para outra. É isso daí. Este foi o Dinheiro Sem Susto, o programa que semanalmente faz um carinho no seu bolso, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou o Cláudio Gradilone, editor de finanças da Isto é Dinheiro, e na semana que vem eu volto com mais dicas para você. Até lá!